Pois tu, é caso não que a Aruba investiga exitosamente e tenha elogio internacional, não está dando na Holanda ou na RST, está dando no esforço e na capacidade de nós profissionais no local que está trazendo, tem caso aqui, na Cuerpo Policial, que está trazendo na Lance Recherche, que está trazendo na RST, etc. Então, Hilario, se meu mestre segue bom pensamento, e agora a Holanda, mestre, do na Justiça, não outro país na Europa também, para sobre se tem um país que ainda tem político não corrupto, está na Holanda. Lá nós estamos, ou não é a Souribesaki. E eu não quero a Biden e a direcção aí, mas nós todos já já estamos circulando, tem caso aqui que tenha esse próprio partido, de C&A, de VVD, que mesmo se eu acertar o pensamento, para sobre agora que tem um caso boa investigação de um ex-político, então, se aceita vai vira e critério, para que com justiça, tem caso aqui, mestre, sai de um país autônomo, vai para um outro país autônomo, e agora eu quero a Holanda, mestre, bem com uma nota, da qual eu não vou explicar, tem caso aqui, é pagador de balanças em Holanda, qual país não vai dar para encargar com justiça. Não somente tem político que não vai investigar na Holanda, mas nós todos já estamos falando de justiça e aferas, caminando aqui na Holanda, com mais tanto ministro de Justiça e secretário de Estado de Justiça, mas está lá para escândalo, de maneira como não vai lidar com justiça.